Coração, levanta e segue Tu não lembra de quando tu era metano e a mãe da natureza ensinou E o negro sofreu no chicote, mas também lutou Capoeira no sangue, ET, e o fogo do facão numa correde Levanta e segue, tu não lembra de quando tu era metano e a mãe da natureza ensinou E o negro sofreu no chicote, mas também lutou Capoeira no sangue, ET, e o fogo do facão numa correde